CYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe. No ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Aos nossos amigos do Facebook, que já nos viram no ar, já viram aqui nossos participantes da mesa hoje. O Antônio de Pádua Barbosa e o nosso amigo Djalma Santos, que está aqui conosco toda semana, dividindo os seus saberes, os seus conhecimentos aqui conosco. Além de participar de outras programações da Rádio Rio de Janeiro, como o Antônio também faz o Luz na Penumbra e participa de outras atividades da rádio. Então, estamos aqui para ouvir você, para conversar com você sobre doutrina espírita. Qualquer questão que você tiver, pode utilizar os telefones 3386-1400 ou o WhatsApp 984-86-7633. Além do site da rádio, que é o rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR e nosso Facebook, que já estamos no ar aqui no Facebook e muita gente já participando conosco, curtindo, mandando coraçõezinhos, os coraçõezinhos da equipe de Jalma. Curtindo aqui o nosso programa. Aos nossos internautas, muito obrigado pela participação de vocês. Lembramos sempre aqui que não temos tempo útil para responder todas as questões do dia. Normalmente ficam questões para a semana seguinte. Então nós vamos começar, como sempre, com as perguntas que ficaram da semana passada. Algumas perguntas é que na semana passada respondemos bastante. E ficaram algumas ainda que nós vamos começar hoje conversando com os nossos amigos, nossos ouvintes ou nossos internautas. É o caso do Alberto lá da Praça Seca. Ele pergunta aqui de Jalma. Os usuários de álcool, tabaco ou drogas ilícitas serão considerados suicidas pela espiritualidade? Olha, meu querido amigo, de alguma forma sim. Suicidas indiretos. Porque nós temos suicida direto, que é aquele que atira na própria cabeça, que toma um veneno. Mas são suicidas, com certeza, suicidas indiretos. Porque sabendo, todos nós sabemos, que o álcool é pernicioso, que a droga é perniciosa, que o sexo de regrado é pernicioso, que o fumo... Então, a pessoa utiliza aquilo de forma aleatória, utiliza de uma forma abusiva, e aí tem o tempo aqui na Terra reduzido. Essa é a realidade. Reduzimos aqui a nossa permanência na Terra. Eu já estava brincando aqui com o Valdirinho, antes do programa Itaú Anual, o seguinte, que eu coloquei na internet, coloquei no meu Facebook, receita para uma longa vida, já que eu estou com 33. É o seguinte, andar na linha, principalmente andar na linha, dormir muito e beber bastante água. Três, quer dizer, existem outras, outras vertentes, mas essas três vertentes são principais. Dormir bem, beber muita água e andar na linha, não fazer mal aos outros, não guardar mágoa, não guardar retentimento, não guardar ódio, conviver pacificamente com os outros, respeitar as pessoas, respeitar as leis. Isso é muito importante para que tenhamos a vida longa. Aliás, Moisés diz isso nos seus dez mandamentos. Honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem na Terra. Esse teu pai e a tua mãe não ficam restritos nisso, não. É honrar o pai, a mãe, o avô, o vizinho, a empregada, todo mundo. Quer dizer, é um respeito geral. Isso é generalizado. Esse mandamento de Moisés é generalizado. Honrar as pessoas, honrar as leis, né? Andar de acordo com as leis, cumprir com os deveres, com as ordenações humanas. Então, as viciações, meu querido amigo, são perniciosas e realmente reduz o tempo de vida e é um suicídio indireto. O que você diz aí, Antônio, complementando aí a fala do Jovem? Eu estou de acordo com o que ele está falando, mas eu tenho só um alerta que tem que se fazer. Nós temos que colocar sempre um advérbio quando falarmos disso aí. Porque é um advérbio de quantidade. Porque se você disser que o álcool faz mal, você não pode comer fruta. Então, o álcool faz mal em dosagem acima do necessário para você sobreviver. Além desses três, do álcool, do fumo e das drogas químicas, outras coisas também fazem mal. O sal em excesso, o sal, o açúcar, a gordura, tudo o que você ingerir de forma abusiva, além do necessário para que o seu organismo funcione, ou seja, substâncias que não fazem parte da composição do seu corpo, como o caso do tabaco e de algumas drogas químicas, porque a cocaína e a morfina também são remédios. Pode ser medicamentos. Eles vieram o uso como remédio. As pessoas depois passaram a abusar, como abusam de metanfetaminas e uma série de outros produtos que são feitos para curar determinadas doenças. As pessoas abusam. Então, nós temos que cuidar do abuso, do uso dessas coisas. Porque senão muita pessoa pode ouvir e dizer assim, não pode botar uma gota de álcool na boca, não pode fumar um cigarro. Não é assim. Tem que ter um limite. E agora, cada um é que sabe o seu limite. O seu limite físico de receber essas drogas e o seu limite moral das consequências que elas podem causar. Por isso é que nós aprendemos na doutrina que nós somos senhoras da nossa vida e das consequências que fazemos. Não existe uma regra, pode isso, não pode isso. Ou pode, não pode. Cada um faz o que bem entenda. Agora, tome cuidado porque pode se prejudicar se usar errado. Até uma faca se usar de modo errado pode causar problema. Então, é só essa observação que eu queria fazer. Mas eu acredito que ele tenha falado aí a respeito das viciações. Não é uma coisa normal. Sim, eu sei disso. Mas é quando as pessoas falam, deixo implícito isso. Entende, Dijon? Mas aí isso vai aumentando o entendimento e acaba criando um exagero na coisa. Um copo de vinho, uma dose antes do almoço, não é uma coisa grande. Exatamente. O problema é o mau uso que nós fazemos, Alberto, das coisas. Enquanto o Antônio estava falando, eu me lembrei de uma mensagem do Emmanuel. Num daqueles livrinhos aí, dos tijolinhos dele aí. Vinho de luz, pão nosso, aqueles livrinhos. Ele fala do mau uso que nós fazemos das coisas. E ele diz, a pólvora foi descoberta para abrir estradas, para a nossa utilidade. E nós pegamos essa pólvora para matar pessoas. Então, a cocaína, a anfetaminas, sei lá, qualquer... Morfina. Morfina. Em princípio, elas foram descobertas, criadas, algumas em laboratórios, para amenizar a nossa dor. Até como anestesia, como uma diminuição da dor. E nós abusamos do uso dessas substâncias. E aí o Antônio lembrou bem. Quando eu faço o uso abusivo da comida, é tão... Não vou dizer tão pernicioso, mas é muito pernicioso. Eu acho que, olha, muito mais gente morre por excesso de sal e açúcar do que de álcool. Do que de álcool. Pode ter dano isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado para moderar. Lembrando aqui a frase do ensinamento budista, que diz que o caminho do meio é o caminho do equilíbrio. Então, buscar esse equilíbrio que é fundamental. E a força mental também influi. Por exemplo, a força mental também influi. Porque dois companheiros que vão usar drogas dizem que hoje eu vou me drogar. O outro dizem que hoje eu vou me drogar e vou ficar doidão. Esse que falou doidão, já está drogado. Isso aqui é verdade. A força mental influi muito nisso também. A vontade faz muita diferença. O Roberto, lá de São Gonçalo, pergunta, Antônio. O passe pode ser aplicado fora da casa espírita? E ele tem uma segunda pergunta. O passe pode trazer energias negativas para quem recebe? Bom, duas coisas então. Duas perguntas. O passe pode ser aplicado em qualquer lugar. Se você for uma igreja messiânica, você vai lá ver a aplicação do Jorrei, que é a mesma coisa do passe. Então, você pode aplicar em qualquer canto. Porque fazer o bem a alguém não é restrito geograficamente a lugar nenhum. Você pode fazer o bem às pessoas em qualquer lugar. Seja na casa espírita, na sua casa, na rua, onde for necessário. Onde for necessário. Claro, você não pode, se não é necessário, inventar moda. Vou fazer aqui só porque eu vim falar que pode. Mas já perdeu a validade. Então, você tem que ver. É necessário aqui? Vai e faz. Agora, nós usamos fazer na casa espírita porque nós somos espíritas. Então, nós concentramos todo o nosso estudo, os nossos tratamentos, no local. Porque vai mais gente, se reúne, tem mais força das ondas vibratórias conjunto. São mais fortes do que sozinho. Então, facilita. Mas pode se fazer em qualquer lugar. E a outra, segunda parte... Pode trazer energia negativa. O passe pode trazer energia negativa para quem recebe? Aí não é mais passe. O passe só pode trazer energias positivas. Se a pessoa... Agora, a pessoa pode lançar energia negativa sobre o outro. Mas não é mais um passe. É uma ação... É como dizia antigamente. É tipo rogar uma praga. Se você roga uma praga a alguém, está jogando uma energia negativa para ela. Mas isso não é um passe. O passe, no meu ponto de vista... Pode ser que os culpeiros tenham outro ponto de vista. Do meu ponto de vista, o passe só é na situação benéfica. A situação maléfica não é mais passe. É mandinga, é praga, não sei o quê. Não é mais passe. Pode ser aplicado, Jalman? Em qualquer lugar, o passe espírita? Pode, pode sim. Com certeza. Em casa, desde que a pessoa tenha condições, tenha algum conhecimento da eficiência, dessa exudação, desses efluvos. Mas eu tenho uma história interessante sobre o passe. Eu fui assistir uma palestra e eu estava com dois anos de doutrina. 46 anos. E o companheiro era capitão do exército e ele tinha bastante conhecimento da doutrina. E ele usou um quadro negro. Aplicação do passe. Passe longitudinal, passe transversal, passe com uma das mãos. Quinze tipos de passe. Eu fiquei impressionado com aquilo. Fui pra cá impressionado. Como eu recebi aquela revista Planeta, que agora não tem mais, numa delas vem as escavações arqueológicas no Egito e tinha lá um mago aplicando um passe. E era ovo de cima e ovo de baixo. Foram decifrados. Foram decifrados. O de cima dizia passe. Era um passe. Era realmente um companheiro espiritualizado aplicando um passe num príncipe, porque pela roupa estava doente. Agora, ouçam só o que estava escrito embaixo. Impõe as mãos sobre o enfermo e deseja ardentemente que ele se cure. Então, não tem logitim de não, não tem coisa. Cada um aplica como acha melhor, desde que não toque, não pode estar tocando, passando a mão. Mas você pode usar uma mão só, pode usar as duas, entendeu? Pode ficar parado, não precisa falar. Agora, o problema é o desejo de quem está aplicando o passe em transmitir essas energias adiante, excepcionais para a saúde física e espiritual. E a pessoa que está recebendo também precisa estar acondicionada, está apta para receber isso. Mas eu te impressionei pelo número de modalidades, entendeu? E aí, enquanto é uma coisa simples, impõe as mãos sobre o enfermo e deseja ardentemente que ele se cure. Interessante. Que são as palavras de Jesus. É. Impor as mãos e desejar ardentemente que o outro se cure. São as palavras de Jesus. Então, é claro que existem várias técnicas. O André Luiz mesmo fala em passe longitudinal, passe no sinal, passe disso, distensão. É, não sou conta, não sou cheio. É, mas a simplicidade do ato é que deve nos impressionar, digamos assim, deve nos chamar a atenção. É o, como diz o Emmanuel, coloque o coração nas mãos e estenda as mãos. É só isso. Coloque o coração nas mãos e estenda as mãos e você está dando o passe. E quanto à energia negativa, que ele pergunta aqui, é possível? Não, eu estou de acordo com o Antônio, quer dizer, só pode transmitir energia positiva. Agora, é claro que se o médium ou a pessoa que está aplicando o passe não tiver um condicionamento moral adequado, se não estiver preparado, se estiver, por exemplo, ingerido bebida alcoólica ou qualquer coisa assim nociva antes do passe, com certeza não vai ter efeito nenhum. Simplesmente não tem efeito, não é efeito nenhum. É, como disse o Antônio, deixa de ser o passe, porque quando nós falamos de passe, nós falamos de botar coração, de botar amor, de querer ajudar, desejar ardentemente que o outro se cure, isso é o objetivo do passe. Se tem objetivos outros, a gente vai trocar o nome, né? Vamos falar qualquer outra coisa, menos passe. Eu concordo com o Antônio. E existem também pessoas que vão receber passe, eu trabalhei muito com isso, que gostam dos médicos que tremem as mãos, não basta. Se não tem meia coisa nenhuma, basta com a mão parada ali, é o coração, é a mente. É, tem alguns que imaginam, o médium é mais forte, é mais fraco, o médium é isso. É o que eu chamo de, me perdoem, os movidadeiros. É, é, questão de, né, a gente realmente colocar o coração ali, colocar o amor ali. O João Miguel, lá do Parque Anchieta, ele faz aqui algumas colocações a respeito de, vamos dizer assim, de guerras. Porque ele dizia, Estados Unidos e não sei o que lá, e outros países estão, né, se potencializando aí para uma guerra, ou sei lá, para um confronto, enfim. E ele pergunta, existe influência espiritual nessas situações, Antônio? Sempre há influência espiritual em tudo, em tudo. Uma coisa boa, coisa ruim, coisa mais ou menos. Por quê? Eu costumo dizer isso, ninguém encarnado na face da Terra está sozinho. Todos nós estamos cercados de companhias. Companhias das quais nós gostamos e as atraímos conforme o nosso gosto. Então, dependendo do gosto, são boas companhias ou mais companhias. Mas todos estão, desde o presidente de uma dessas potências, ao soldado, todos estão acompanhados de gente que gosta de guerra. Estão desencarnados, mas gostam disso, gostam da confusão, como se diz. Então não estão sozinhos. Da mesma maneira, aqueles que buscam o amestiço, buscam a paz, também não estão sozinhos. Mas, se nós aceitamos que as pessoas que desejam o bem estão acompanhadas dos bons espíritos, as que desejam o mal estão acompanhadas dos maus espíritos. Então, infelizmente, para tudo na vida, nós sempre temos companhia. É a questão só de escolha. Diz aí, Jalma. Olha, eu vejo isso. Inclusive, o Eduardo Araújo, essa semana, você foi segunda, você na outra segunda, ele vai fazer um programa que ele vai falar sobre guerras. Ah, sim. Eu acho que ele poderia me convidar, já que eu tenho três estágios. Eu tenho estado de guerra química, guerra biológica e guerra nuclear. Eu sei tudo o que acontece em Angra 1, Angra 2. Inclusive, eu ouvi certa vez aí, um cientista que veio, quando houve uns boatos, que poderia haver um vazamento. Não, no Rio de Janeiro, o que é isso, rapaz? Se estourar, morre todo mundo aqui. O alcance da energia atômica é algo incrível. A gente precisa entender isso, o alcance da energia atômica é incrível. Morre todo mundo no risco, se é vazar alguma coisa ali. Primeiro o arrebentamento, em volta. Isso é o primeiro efeito. Depois do arrebentamento, tem ação calorífica, de mais de 2 mil graus centígrados, dissolve tudo. Depois da ação calorífica, você tem a poeira radioativa, que vai levando tudo de rodão e dissolvendo tudo. Depois você tem o efeito residual, que é aquele que fica nas plantas, fica nas coisas. E, finalmente, o pior efeito de todo, o efeito genético. É um troço terrível, destrói tudo. Então, o que eu vejo é o seguinte, qual a diferença do Bush, do presidente da Coreia do Norte, do presidente da Síria? Todos são autoritários, os três. Não vejo diferença nenhuma. Um acusando o outro, mas os três são autoritários, são prepotentes. Daí a briga, né? É, a gente tem que entender o nosso amigo que fez a pergunta. Deixa eu olhar aqui de novo. João Miguel. João Miguel, como disse o Antônio, os espíritos estão sempre influenciados. E, enquanto ele estava falando aqui, eu me lembrei de um livro chamado A História do Espiritismo, escrita por Arthur Conan Doyle, que é o criador do Sherlock Holmes. E ele conta das guerras da Europa, da época, onde tinha uma guerra de encarnado, encarnados, né? Tem uns soldados reencarnados ali, e tinha uma guerra paralela com os soldados desencarnados. Então, um influenciando o outro e um tentando vencer o outro. Isso falando de uma guerra. Se a gente quiser falar do carnaval no Rio de Janeiro, você pode ler Nas Fronteiras da Loucura, do Divaldo Franco e Emanuel Filomeno de Miranda, onde ele fala dos desfiles de blocos de carnaval de encarnados, e dos desfiles desencarnados. São dois níveis de vivência, tanto da guerra, quanto do carnaval, quanto do passe. Quando nós nos reunimos para dar um passe, numa casa espírita, naturalmente existe uma equipe espiritual atrás de nós, nos influenciando, nos ajudando, nos auxiliando. Então, amigo, como diz lá Kardec na questão 459, nós somos muito mais influenciados pelos Espíritos do que imaginamos. De ordinário, são eles que nos dirigem. Então, a gente não precisa ter nenhuma dúvida a respeito disso. Eu queria só trazer um exemplo. É mal comprando, lógico que não é uma guerra, mas vocês sabem que essas comunidades carentes aqui no Rio de Janeiro, a coisa é complicada, né? É uma guerra. O outro tipo. Nós fazemos um trabalho com umas crianças numa região dessas, e a gente tem que ir lá, e aí, lógico que, algumas pessoas, há uns elementos que não se agradam disso. A gente procura fazer o nosso trabalho sem complicação. Mas eles estão querendo saber o que a gente vai fazer. Aí, na nossa reunião, se manifestam os Espíritos que atuam lá naquela comunidade, com o mesmo questionamento, o que é que vocês vão fazer lá? O que é que vocês vão fazer lá? A gente tem que explicar para eles que o trabalho que estamos fazendo não tem nada a ver com polícia, nada disso, nem religião, nada disso. E eles nos explicaram. Esse mal feitor desencarnado, ele mesmo explicou para a gente. Eles têm uma quadrilha espelho. As quadrilhas que existem nessas comunidades, elas têm uma quadrilha espelho na espiritualidade. Com chefe, subchefe, tudo, tudo o que tem aqui, tem lá. Ele explicou para a gente isso. Aqui uma cópia é mal feita. E ele só falou assim, não, tudo bem. Os Espíritos falaram, vocês vão poder fazer o trabalho lá, porque nós sabemos o que vocês estão fazendo, sem interesse próprio de vocês. Então temos interesse. E por quê? O mentor de vocês foi lá para procurar a gente, antes de fazer o trabalho, e chegou lá com uma humildade, com uma gentilidade tão grande, que nós não temos como... Convenceu todo mundo. Legal pedido. Então fiquem tranquilos. Estamos há 11 anos fazendo trabalho lá. Eu fiz 15 anos na Pavela de Acari, depois na do Cajueiro, ali de Madureira. Eu trabalhei muito nesse... Agora não estou tendo mais tempo e nem saúde, né? Mas eles colocavam barreiras, mas de uma ordem para deixar a gente entrar. É como se for, eles têm uma ordem para deixar entrar. O amor cobra a multidão dos pecados, né? Como escreve Pedro lá na sua epístola. E ainda uma pergunta que ficou da semana passada. Nós temos aqui ainda dois minutinhos. O Marcelo lá de Niterói. Em reuniões de centro, em reuniões de um centro espírita, um dos irmãos que sofre de fascinação... Isso aqui são palavras do Marcelo. Quem? Dar passividade. Sem perceber. E ataca sempre quem está conduzindo a reunião. Além de ofender também outros presentes com muita agressividade. O que pode ser feito para que esses eventos deixem de acontecer? Marcelo, me permita aqui, já que tem pouco tempo, evangelizar esse médium. Porque um espírito não pode chegar numa mesa mediúnica e falar o que quiser, e o médium simplesmente reproduzir o que ele fala. Tem que afastar a reunião até ele se evangelizar. Ele precisa se evangelizar, ele precisa aprender que quem manda no aparelho fornador dele é ele. Quem manda nos braços dele é ele. Então, não chega, o espírito quer dar um soco na mesa e ele vai dar um soco na mesa? Ele quer xingar e ele vai xingar? Em absoluto. Isso não é educação da mediunidade, Marcelo. Esse nosso irmão precisa se evangelizar, precisa se educar mentalmente, mediunicamente. Ele precisa, como disse, se evangelizar. Porque a partir do momento que ele estiver evangelizado, que ele souber que ele pode controlar isso, não vai acontecer. Agora, também pode se dar, Marcelo, por favor, só estou colocando como hipótese, pode se dar que haja aí apenas um animismo. Ele está lá com vontade, ele está com, sei lá, com raiva, com alguma pessoa, e aproveita disso para, inconscientemente, atacar as pessoas que ele acha errado. Uma coisa é certa, a entidade só se manifesta dessa maneira porque encontra nele recursos. Facilidade, claro. Com certeza, encontra nele recursos. Com toda certeza. Você situou muito bem, o corpo é dele, o corpo é do médio, o médio tem que se dominar. Ok, Marcelo, obrigado aí pela sua participação. O Fafê já colocou uma musiquinha ali só para avisar que meu tempo acabou. Nós fechamos aqui, voltaremos em alguns minutos. Até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. No próximo dia 6 de maio, domingo, de 9 da manhã e 5 da tarde, vai acontecer em Niterói o 17º Feirão Beneficente Pro Casa Maria de Magdala. Anote na sua agenda. Será no Centro Educacional de Niterói, o Centrinho, o Itaguaí, 173 Pé Pequeno, em Niterói. Lá você vai encontrar venda de livros, CDs, artesanatos em geral, doces, bebidas, almoço e muitas delícias. Não perca, 6 de maio, domingo, de 9 da manhã e 5 da tarde, lá no Centrinho. 17º Feirão Pro Casa Maria de Magdala. Atenção, você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos, na emissora da Fraternidade. Ligue agora para 3386-1404, Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. Aqui você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing-radio-riode-janeiro.am.br. Estamos esperando por vocês. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita. Grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas. 2234-1060. Ou pelo e-mail. RevistaCulturaEspírita.com Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ouça esta informação. Neste mês de março, enviamos uma carta junto com um boleto impresso aqui na rádio, visando alcançar os mantenedores que ainda não fizeram o cadastramento do CPF. Ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail. Clube da Fraternidade, arroba, rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR. Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas, www.radiorriodejaneiro.am.br. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de abril, Libertando-se da Solidão, O Livro dos Espíritos, Pedra Fundamental do Espiritismo, Tabagismo, um mal para o corpo com lesões nas futuras reencarnações. E saiba mais sobre obsessores e a cura da obsessão. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespirita.org.br. Sexta marcha pela vida do Rio de Janeiro, por um Brasil sem aborto. Domingo, dia 6 de maio, na praia de Copacabana. Concentração, às 14 horas, em frente à rua Miguel Lemos. É a Rádio Rio de Janeiro, em defesa da vida. Rádio Rio de Janeiro, 1.400 AM, a emissora da fraternidade. 13 horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes. E queria aqui mandar um abraço Bastante, grande, apertado Para os nossos amigos do Facebook. A gente não tem nem como citar todos, Mas os primeiros aqui, pelo menos, Alguns deles. A Maria da Glória, Stamile, Isabel Cantinzano, A Cris Cascardo, lá de Bangu, né Cris? Um abraço para você. A Rosângela Costa, que faz uma pergunta aqui, Nós vamos passar daqui a pouco. O Delmiro Neto, Sirlei, Santos, Daniele Batista, Não, Daniele Beninca. Grande abraço, Daniele. Gilson Maria, Fátima Cerejo, Cristina Marques, Rola. Cristina, Cristina Marques, outras, Sirlei, Márcia Albuquerque, Sandra, Sandra Cabral, Sandra Sampaio, Cris Cascado, já visto, Neide Guimarães, Jorge Luiz, Grande abraço, Jorge Luiz, Isabel Mirandela, Solange Pessoa, mas quem, Soninha Pascoalá, Soninha Bispo, não é Pascoalá, Pascoalá até outro, Marazanon, Ivan Chaves, lá de Forte, abraço de Buenos Aires, né Ivan? Grande abraço para você, Soninha Bispo, Soninha Bispo disse, Eliane Maia, Rejane Prado, lá de Niterói, Inês Orlandini da Silva, Isabel Cantizano, grande abraço, e Luciana Botelho, Sirlei Santos, Rose Gouveia, mais quem aqui, Isabel Cantizano disse, Rosange Bedeiros, Neus Eugênio, Fátima Sá, assistindo também, aqui de Natal, do Rio Grande do Norte, grande abraço, Fátima, obrigado aí, aos potiguares, pela audiência, Rita de Cássia também, já falamos aqui, Valdo Saraiva, Noelia, grande abraço a todos vocês, queridos amigos, participando aqui conosco, do Facebook, como disse, não dá para responder a todos, mas a gente vai, na medida do possível, e que o tempo nos permitir, nós vamos conversando com vocês, lembrando que, depois do programa, no primeiro tempo que eu tiver, eu vou, entrar no Facebook, e responder, a cada um de vocês, e a, a Rita, de Cássia, faz aqui uma pergunta, lembra aqui, que hoje é o dia do livro dos espíritos, obrigado Rita, realmente o livro dos espíritos, é dia do livro também, porque é aniversário, de Monteiro Lobato, então a gente, aproveita para comemorar, o aniversário, de um grande escritor, escritor brasileiro, espírita, e também, o dia do livro dos espíritos, são 161, anos, do livro dos espíritos, então a gente, e a, a Rita, faz aqui uma pergunta, Rita, eu não sei a sua questão, não vou nem fazer a sua pergunta, mas eu não sei a sua resposta, aqui de pronto, eu vou pesquisar, e se você me permitir, na semana que vem, eu respondo a você, tá bom? Eu trago aqui, para a gente conversar, na semana que vem, ok? Um grande abraço, para você, Djalma, a Katia Chamon, lá de Pilares, eu gostaria de saber, o que é, caridade, moral, aliás, o que me chama, não é a caridade, mas, assim, o que é, coragem, moral, ela, ela, ouviu falar nisso, numa palestra, ele tem uma coragem, moral, o que que é, uma coragem, moral, a pergunta lá, da Katia Chamon. Olha, pelo que eu entendo, pode existir outras interpretações, outras definições, eu entendo como sendo o exemplo, coragem, moral como sendo o exemplo, quando a pessoa exemplifica, algo de bom, quando ela tem uma vida exemplar, né, ela pode se dizer, que ela tem uma coragem moral, ela não se ampara em armas, não se ampara em palavras, ela se ampara nos exemplos, uma pessoa que dá exemplos, né, e transmite para os outros, segurança, né, você olha para a pessoa, você convive com a pessoa, você sente que essa pessoa, é uma pessoa que vai te dar segurança, porque a segurança dela é moral, são as experiências dela no campo da carne, no campo do espírito, é aquilo que ela está vivendo, está convivendo, o modo como ela convive com os outros, convive com os problemas, com as situações, com as instituições, é que vai realmente dar essa coragem moral, isso no meu ponto de vista. Antônio. Veja bem, é muito difícil fazer uma avaliação, sem entender o contexto em que foi usada essa expressão, porque foi numa palestra, então o palestrante não chegou e disse essas palavras, ele foi embora, ele fez uma palestra, falou muitas coisas, então, isso dentro de um contexto, pode ter um significado importante, para quem fez a palestra, né, dentro do, agora, e para quem até ouviu, agora nós que não ouvimos a palestra, nem sabemos o texto, então, é muito complicado afirmar o que seja, pode haver várias interpretações, como o próprio Dijoma falou, agora, também pode ser aquela parábola de Jesus, aquela parábola, aquele ensinamento de Jesus, que fala que ele não ia aceitar, receber, e até repelir aqueles que não o confessassem, e mais ou menos é isso que está falando, a pessoa, se ela tem... Aquele que se envergonhar de mim, o pai também, eu também me envergonharei diante do pai. Por quê? A pessoa, às vezes, como dizia assim, ela tem um estofo moral, ético, religioso, de qualquer religião, qualquer doutrina, mas as circunstâncias da vida, às vezes, forçam a agir contra aquilo que ela pensa, dá um exemplo bem grosseiro, gritante, para as pessoas entenderem, se o meu filho cometer amanhã um deslize, um crime, alguma coisa qualquer, ninguém souber. Eu fiquei sabendo, ele me contou, eu presenciei, eu sei que ele cometeu isso. Eu denuncio ele à justiça ou não? A minha obrigação moral é denunciar. Ele vai pôr meu filho, que é diferente, mas será que eu vou fazer? Será que eu vou ter essa coragem moral de chegar lá e falar, não é meu filho, mas agiu errado, vai respondendo as barras da justiça, ou vai falar mais alto o meu sangue, o meu coração? Então, isso vale para a doutrina de Jesus. Muitas vezes, a pessoa se apequena na hora de demonstrar, pelo exemplo, como você falou, pelos seus atos, aquilo que ela aprendeu na doutrina espírita, por exemplo. Para não criar problema, não criar celema dentro de casa, não criar problema no trabalho, não criar problema no sei o que, ela descumpre os preceitos morais que ela aprendeu, então, faltou ela coragem moral para sustentar isso. E o Cristo previu isso, com a doutrina espírita. Aquele que não compensar perante os homens, eu vou renegar. E é claro, gente, que a gente precisa lembrar aqui, o Cristo nunca vai renegar ninguém. É a lei do amor. Ele não vai renegar. O amor cobra multidão de pecado. O que acontece é que a minha própria consciência vai me fazer ficar menor, pequeno, envergonhado diante do Cristo. Me lembrei aqui do senador Publius Lentulus, que era um senador romano, e quando encontra com aquele carpinteiro, ele não consegue ficar em pé. Ele apenas tinha que se ajoelhar, ele se sente obrigado a se ajoelhar diante daquele carpinteiro. A gente imagina um senador romano, que era a pessoa mais importante ali, representante do império, se ajoelhar diante de um carpinteiro. Então, é essa a ideia. Nós vamos nos sentir tão pequenos que vamos nos sentir mal diante daquela autoridade que está ali. É como se a gente sai do cinema, e sai com a pupila dilatada, e tem que fechar os olhos porque a luz incomoda. Imagina a luz de Jesus perto da gente. Então, vamos nos sentir muito mal. Mas Jesus, com certeza, não vai nos negar, nos relegar. Ele usou essas palavras para entender o que ele quer dizer. Sim, exatamente. O Paulo fala sobre isso. Tem uma frase do Paulo que fala sobre isso. O amor do Cristo me constrange. Está lá em Romano. O amor do Cristo, quer dizer, o Paulo se sentia constrangido diante da potência moral. Perfeito. Ele ama tanto que nos faz constrangidos. O Fernando Barrados, Barradas, lá de Duque de Caxias. Obrigado, Fernando, pela sua participação. A Mainha, lá da Ribeira. Mainha, um abraço para você. Obrigado pela sua audiência. Jorge Luiz da Pavuna, também participando conosco. Jorge, obrigado. Convite está de pé, tá, Jorge? Continua o convite aqui. E a Jandira, lá do Guadalupe, pergunta de Jalman. Gostaria de saber por que estamos passando por tanta violência? Olha, Jandira, essa violência de hoje, ela sempre existiu. Só pegar os livros de história, principalmente na Idade Média. Ela foi terrível. Nós tivemos problemas seríssimos com a violência, né? A Inquisição, matou milhares de pessoas, tortuou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. E agora, o senhor está dizendo que não estamos próximos, não. Não haverá a Terceira Guerra Mundial, com absoluta certeza, não. Que existe influência dos irmãos espirituais, sim. Mas acontece que o bem está acima de tudo. Então, essa violência, ela está nos alertando para que nós possamos modificar hábitos, modificar a tendência, modificar pendores. Porque não tem só gente ruim fazendo coisa ruim, não. Tem gente aparentemente boa fazendo coisa ruim. Estou vendo isso no BRT. As portas estão abertas, porque quebraram tudo. Então, não está entrando só pessoas, assim, abertamente ruim, não. Estão entrando pessoas normais, famílias, mulheres, crianças. Estão sendo ajudadas até para poder subir aquele degrau. Então, assim, quando todo mundo adere, chama-se aderir. As pessoas estão aderindo ao mal. Isso é ruim. Essa é a parte pior que eu acho, e não é nem a violência. É adesão ao mal. Infelizmente, nós estamos vendo pessoas do... Pelo menos, não digo totalmente bem, mas pessoas que já têm, assim, cujos corações Deus já tocou e que têm uma recaída. Essa que é a verdade. Uma recaída. Isso é uma recaída. Você furar filho, é uma recaída. Você entrar de graça, passar os limites da roleta para entrar de graça, é uma recaída. Pessoas que já tiveram um nível de conhecimento e que têm recaída. Precisamos, como diz o Paulo, nos levantar. Nos levantar moralmente para evitar esse desastre. Essa que é a triste verdade. Estamos cometendo pequenos delitos que juntos formam avalanche. Antônio, por que tanta violência? Por que vivemos no meio de tanta violência? Veja bem, desde o homem que o homem existe, das cavernas para cá, o homem sempre foi violento. Sempre foi violento. Se ele não fosse violento, ele não chegava até hoje. Ele tinha que ser violento para viver. Ele gostou disso. Ele começou a usar a violência para sobrepujar sobre os outros. Quer dizer, não só servia para ele sobreviver, mas ele aproveitou isso para poder explorar os outros. Isso vem desde que o mundo é mundo. Então, se nós estamos esse tempo todo praticando a violência, com a hora nós temos que colher o que plantamos. Ah, essa é a questão. Nós estamos colhendo. Simplesmente isso. E essa hora, aquela que o Cristo falou, a hora de separar os botes das ovelhas. Aquele que aparentemente mostra que não é violento e que não faz coisas erradas, mas no momento que ele tem uma oportunidade, ele vai e faz. É o que minha mãe dizia, a ocasião não faz o ladrão. A ocasião revela o ladrão. Então, essas pessoas, não são boas pessoas. Elas estão, não foram tocadas. É igual aquela plantinha que tem dormideira. se ninguém encostar a mão, ela fica lá. Chega perto, ela se fecha. Eles são o contrário. Eles estão fechados. Aí, essas coisas erradas. Mas na hora que tocou, se a oportunidade apareceu, eles se abrem para isso. Porque não estão totalmente purificados. Aquilo que o Cristo falou. Ouvir o que foi dito, não matarás. Mas, eu vos digo, aquele que disser, és louco, seu irmão, pensar mal, fazer coisa, vai ser real em juízo. eu pensei, poxa, mas, é a mesma coisa que matar? Chama o outro de louco? É, porque o DNAzinho, seu, de maldade, está lá dentro. Enquanto não estirpar aquilo, então, o camarada aqui, Andrade Garça, no BRT, está cometendo um crime tal qual, esses caras que estão presos naquelas prisões lá de Roraima. Não é exagero, não é o Cristo que eu falo. Não é a quantidade, não é pela quantidade. Ele ainda tem o DNAzinho que quer levar uma vantagem. Qual a diferença dele para todos esses políticos e empresários corruptos? O cara que não paga passar no DNA não pode falar mal dos políticos corruptos do Brasil. Criticando lá em cima do que estão fazendo embaixo. Então, não pode. O cara que vai no supermercado, abre a mercadoria e fica comendo dentro do supermercado... E não paga na saída? E mesmo que pague, ele não pode fazer isso. Então, limpa a cabeça. Isso é esbulho. Limpa a cabeça. É incrível aqui. Isso é esbulho. Isso é crime. O cara que faz isso... O cara corta a cabeça do camarão e só leva o corpo. O cara que faz isso é igualzinho esses empresários e esses políticos que estão roubando a gente. é o mesmo DNA. Eles estão se revelando porque é hora da verdade, amigo. É. E lembrando que... Você lembrou muito bem aí. Nós estamos colhendo. De novo, Paulo escrevendo aos Gálatas, né? Capítulo 6, versículo 7. 7, 8 e 9. A Deus não se engana. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Você pode plantar tudo o que você quiser. Mas vai ter que colher tudo aquilo que plantar. E nós estamos apenas colhendo. Só que nós estamos colhendo e plantando ao mesmo tempo. A questão agora é o que eu estou plantando. Essa é a grande questão. Porque a colheita é obrigatória. Chega a hora de mudar o que eu vou plantar. Exatamente. Mudar a semeadura. Exatamente. Mudar a semeadura. A Kátia lá do centro... Boa tarde. Um abraço. Ah, sim. Um abraço pelo aniversário do Djalma. Obrigado. Muito obrigado. Kátia, um grande abraço para você. A Jaqueline, não diz de onde, mas gostaria de saber qual a necessidade real de fazer parte de uma casa ou templo religioso. Ou posso apenas ser uma frequentadora passiva? Ou não há necessidade de nada disso? E posso apenas ouvir a Rádio Rio de Janeiro de casa, ler livros, etc, etc, sem frequentar nem fazer parte. O que você pode dizer? Nós podemos dizer para ela. Eu costumo falar o seguinte, nós temos que fazer aquilo que nos apraz. Então, eu, por exemplo, por que eu frequento a Casa Espírita? Por que eu venho à rádio, eu escuto, eu leio, eu faço de tudo? Porque eu percebi que está me fazendo bem. Para mim está sendo bom, está me sendo prazeroso. Eu estou me sentindo melhor com essas informações que vêm de todos os lados. Eu me sinto bem na Casa Espírita porque eu estou cercado de amigos, de gente que pensa igual a mim, que tem o mesmo tipo de objetivo. Então, para mim está sendo melhor. Agora, se eu estivesse fazendo tudo isso sozinho no meu quarto, só ouvindo a rádio, só lendo, talvez eu não tivesse o mesmo prazer. Então, a gente tem que fazer aquilo que se sente bem. Eu me sinto bem fazendo isso. Se a pessoa se sente bem e acha que consegue ser feliz, absorver todos esses ensinamentos, só ouvindo a rádio e lendo os livros, tudo bem, cada um tem seu modo de ser. Agora, eu não consigo fazer assim. Eu me sinto mais amparado, mais apoiado, mais alicerçado, frequentando de tudo, participando de tudo, procurando principalmente a chance que a Casa Espírita me dá de praticar a caridade, nem que seja a caridade número um que é a caridade material. É abrindo as portas para eu praticar a caridade. Você pode dizer, mas eu estou em casa, sozinho, também pratico a minha caridade. Tudo bem, serei maravilhoso, mas eu acho que em conjunto a coisa fica mais fácil. Meu fardo é tão pesado que eu preciso de ajuda para ajudar a caridade. Esse era o ponto que eu ia abordar. Eu ainda, no domingo anterior eu estava lá em Caraí fazendo a palestra, nesse domingo eu estava em Botafogo fazendo a palestra e a pessoa, mas você trabalha domingo? Ele disse, eu sou tão devedor que eu não posso rejeitar uma oportunidade de trabalho. Então, tudo quanto é trabalho que aparece, eu vou fazendo porque, na medida do possível, obviamente. Mas eu sou tão devedor e aí, respondendo a nossa amiga aqui também, que eu não posso perder a oportunidade de trabalhar. Agora, é claro, o espiritismo não nos obriga a fazer nada. Você não tem que ir ao centro espírita, você não tem que fazer isso, você não tem que fazer aquilo. Mas, lembrando, eu tenho que colher o que eu plantar. O que eu estou plantando da minha casa? Eu estou vendo televisão, estou criticando, estou julgando, ou estou orando, pedindo, trabalhando, servindo, amando? É uma questão de escolha pessoal, né, Jaqueline? Jaume, o que você disse para a Jaqueline? Eu vou me basear em várias assertivas do Emanuel quando ele diz o seguinte, do outro lado da vida não tem ouro, não tem prata, não tem dólar, não tem real, não tem peseta, não tem euro, tem laços fraternos e laços de amizade, construídos aqui, com a experiência. Se você se isolar, como é o caso que ela fala aí, você não vai construir laços fraternos e laços de amizade. Então não faça isso porque é egoísmo, além de ser egoísmo. Então essa comunicação, essa convivência dentro das casas religiosas, qualquer casa religiosa, é para angariar esses laços fraternos e laços de fraternidade, aumentar esses laços, que vão nos proteger do outro lado da vida. Aquele encontro que consta no livro Nosso Lá, é claro que no filme Nosso Lá houve um exagero ali que todo mundo encontra todo mundo, quando na realidade não é assim, você encontra aquilo que você construiu. Essa que é a verdade. Primeiro você encontra você mesmo. Depois do que você vai encontrar esses laços fraternos e laços de amizade, se você realmente os construiu. Então, e nesse caso, se ficar isolado só em casa, você pode. Não é obrigado. O Antônio colocou muito bem, não há obrigatoriedade. Essa obrigatoriedade é interna da pessoa, ela necessita disso. É uma necessidade humana provocar esses laços fraternos e laços de amizade. Não é só nas casas religiosas, não. No trabalho também, na rua, na festividade onde você vai, você vai no aniversário, conhece pessoas que você nunca viu e se torna amigo. Então, é muito interessante esse interessamento para que você consiga esses laços fraternos, laços de amizade, que vão te dar sustentabilidade do outro lado da vida. O ser humano é um animal gregário. Ele não é o lobo das estepes nem o urso lá do Polo Norte. Ele vive em bando. Volto a falar das cavernas. Desde aquela época, a gente vive em bando. Então, nós precisamos um dos outros para viver melhor. Eu gosto muito de uma frase do Tom Jobim. Ninguém consegue ser feliz sozinho. Está naquela música Way, de uma coisa de uma forma. Eu também concordo. E, realmente, nós somos gregários e tem alguma corrente da psicologia que chega a afirmar que eu deixaria de existir se o outro não existisse. Claro. Então, se o outro não existir, eu deixo de existir. Eu deixo de ter uma identidade. Porque qual é a minha referência? Eu não tenho referência. Eu sou não. Então, eu deixo de existir. Então, daí a necessidade, Jaqueline, e para a Rita também, lá do Leme, que faz mais ou menos a mesma pergunta. A necessidade desse intercâmbio. Nós precisamos desse intercâmbio. Nós precisamos de trocar. E é na troca que aprendemos. É na troca, nas diferenças que aprendemos. Estamos aqui, três pessoas aqui, com pensamentos completamente diferentes. Mas, como temos algum conhecimento em comum de doutrina espírita, acordamos nisso aqui. Mas, talvez, se sair daqui e falar de outras coisas... Você falar de futebol, já pegou, já pegou. Falar de futebol, já somos completamente diferentes. Então, são três times diferentes aqui. Então, a gente pensa diferente. Mas, nos respeitamos. E só, e respeito o Antônio de Joma, porque me relaciono com eles. Eu os conheço, trabalho com eles. Se não, se eu ficasse só na minha casa, eu não iria crescer. Jaqueline, Rita, e demais ouvintes que estão participando conosco. Nós precisamos, sim, desse intercâmbio. Agora, como disse o Antônio, se isso me apraz de ficar em casa sozinha, ok, fique. Mas, um dia você vai ter que sair da caverna. Não dá para ficar na caverna. Eu queria acrescentar o seguinte, eu já me desprendi várias vezes e fui do outro lado da vida. e encontrei uma multidão. E o melhor, me conhecem. Essa que é importante, me conhecem. Pode parecer estranho isso, mas como? Joma chegou, é ele, é da Rádio Rio de Janeiro, não sei o que. Então, é interessante, quer dizer, não que eu tenha fazendo alguma coisa excepcional, mas o fato de eu estar agindo e reagindo, né, com pessoas, isso me dá essa titularidade. Vamos dar o Antônio, dar você, o trabalho que nós estamos executando aqui, os três aqui, isso tem um retorno maravilhoso. Não sabemos quando, essa que é a verdade, não sabemos. Mas que vai haver um retorno para nós, não há a menor dúvida disso. Com toda certeza. E trabalhar, a gente precisa desse intercâmbio. Para o trabalho, a gente precisa desse intercâmbio. Até porque, Rita, Jaqueline, tem tanta gente aí fora precisando de uma palavra, de um abraço, de um ouvido, de um par de ouvidos para ouvir as suas dores, as suas dificuldades, de um aperto de mão, que, com todo respeito à posição de cada um, de quem pensa o contrário, é egoísmo da minha parte, seria egoísmo da minha parte, ficar dentro da minha casa, sabendo que tem tanta gente ali fora, que precisa de mim. Porque ninguém é tão pobre, que não pode dar alguma coisa. Ou ninguém é tão ignorante, que não possa ensinar alguma coisa. Então, vamos aproveitar, mas dividir isso com os nossos ouvintes. Será que, aquele caso que eu contei, do trabalho que a gente faz com a comunidade carente, será que eu sozinho faria isso? Com certeza não. Eu saia da minha casa, com o mantimento, não sei o que, conversar com as pessoas, eu faria isso sozinho? Não, sozinho não faria. Eu faço que estou com um grupo, de 10, 15 pessoas, estamos juntos, fazemos isso, mês sim, mês não, porque estamos num grupo, por acaso, é um grupo espírita, podia ser do Rotary Club, mas íamos estar juntos. Até um grupo de ateus. Até um grupo de ateus, não importa. Sem problema. Podia ser meus colegas, as colegas da faculdade, as colegas do colégio militar, podia ser quem fosse, mas temos que ter alguém junto, sozinho não dá, cara. O conselho que eu dou aqui, só para encerrar aqui, é o seguinte, é que se você está no centro espírita, depois de um mês, dois meses, se apresente para a diretoria, o que eu posso fazer? Se apresente para fazer alguma coisa, a casa precisa de você, a igreja precisa de você, qualquer lugar que você esteja, as pessoas precisam do seu concurso. Você não pode ficar alheio, não pode se isolar. Como está fechando nosso tempo aqui, para os nossos ouvintes, especialmente as nossas duas meninas aqui, a Jaqueline e a Rita, lembrando uma fala do Cristo, lá no início do apóstolo ao lado dele, quando ele disse, a Seara é grande, mas os trabalhadores são muito poucos. E se nós ficarmos em casa, esses trabalhadores vão diminuir mais ainda. Não vai ficar ninguém praticamente. Não vai ficar ninguém para trabalhar. Então, nós precisamos atender esse convite do Cristo para nos integrarmos. Inclusive a rádio precisa de voluntários. A rádio precisa muito de voluntários. A rádio precisa muito de pessoas que trabalhem no Clube da Fraternidade. Isso, que auxiliem, né? Que se enteguem. Para manter o programa no ar. É o clube. Para manter o programa no ar. É o clube. É um grupo de pessoas que mantém essa rádio no ar. É você aí, Jaqueline, Rita, que faz parte do Clube da Fraternidade, que mantém esse programa aqui no ar, por exemplo. E todos os programas espíritas são mantidos pelo Clube da Fraternidade. E a gente só faz isso no clube, num grupo. Muitas pessoas trabalhando para um bem comum. Essa é a nossa ideia. Trabalhar para o bem comum. Fechamos aqui o nosso tempo. 54 a 55, eu tenho que fechar. Então, mais uma vez aqui, agradecendo ao Antônio e ao Djalma aqui conosco. Ao Fabrício, ali na Tec. O nosso Fafê, muito obrigado. Ao Pablo, que já chegou ali para trabalhar. O Caio lá, nosso operador de câmera do Facebook. A Leila no telefone também. Obrigado, Leila, pela sua ajuda. E você que está do outro lado. Um grande abraço. Muito obrigado. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro. A emissora da Fraternidade apresentou Respondendo aos ouvintes. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. Rádio Rio de Janeiro.